Olá, tudo bom? Como você está? Meu nome é Laércio Braz, eu sou coordenador do Núcleo de Empregabilidade, Empreendedorismo e Acompanhamento do Egresso da Projeção, o NEAI. É um novo núcleo que foi criado exatamente com o intuito de estar mais próximo de você. Vou falar um pouquinho do núcleo para você aqui nessa apresentação desse vídeo, ok? O NEAI praticamente fica dividido em três partes para assim melhor a gente conseguir dar um apoio para vocês. Fica dividido na parte de Empregabilidade, Empreendedorismo e Egresso. Em Empregabilidade, trabalhamos com algumas formas de estratégia para conseguir novas oportunidades de emprego para você, seja ele estágio ou seja ele contratação direta. Então um dos objetivos do núcleo é buscar novas oportunidades. Então criamos parcerias com agentes de integração, como vocês devem conhecer, CEE, Bread Stadium, Agiel, entre outros também. E também buscamos parcerias diretamente com a fonte de contratação, com as empresas. Então o trabalho do NEAI é buscar essas oportunidades diferenciadas no mercado, para assim que você tenha uma experiência profissional mais qualificada. Também criamos parceria com algumas empresas com o intuito de trazer a parte prática para vocês. E o objetivo dessas parcerias é onde elas selecionam alguns alunos do Projeção para poder participar desse programa de treinamento na empresa, onde você vai ter de fato a experiência na prática, na vivência e no final do programa dessas parcerias, a empresa pode selecionar os melhores alunos para serem contratados para trabalhar com eles. Na parte de empreendedorismo, o NEAI busca algumas ações inovadoras exatamente para ajudar você, nosso aluno empreendedor. Então temos palestras, lives, eventos, onde tantos, alguns palestrantes de fora e também os nossos alunos empreendedores separam um pouco do tempo para conversar com vocês. Outro programa muito legal que temos no projeto de empreendedorismo do NEAI é o programa AERES, um espaço onde a ideia é para que os nossos alunos possam divulgar o seu produto, sua marca e serviço dentro do ambiente do Projeção. Assim você conseguir alcançar um número maior de clientes, junto com o apoio do Projeção e também um reforço em estratégias para alavancar o seu negócio. Além disso, o NEAI conta com a parceria com a INOV, que é o nosso projeto de consultoria júnior do Projeção. O intuito da INOV é exatamente também auxiliar os novos empreendedores com novas estratégias, planos de ações, estratégias mais assertivas nas redes sociais para alavancar o seu negócio. Outro objetivo muito importante é o acompanhamento dos nossos egressos. Exatamente você, nosso ex-aluno. O Projeção ainda tem a preocupação, junto com o NEAI, de acompanhar vocês, principalmente no seu segmento profissional. Então, por isso, temos vários programas de benefícios para você, nosso egressos. Desde curso de extensão e pós-graduação, que você pode voltar a excursar no Projeção com desconto e benefícios. Você também pode utilizar os nossos espaços, exatamente nossa infraestrutura física, seja biblioteca, seja laboratório de informática, o que você precisar. Para isso, temos até um portal do egressos, onde você pode fazer o seu cadastro e nele ter acesso a todos os benefícios. Ah, lembrando também que criamos parceria com algumas empresas, que nessas parcerias conseguimos trazer alguns benefícios diretamente para os egressos, seja ela em algum produto ou em algum serviço, e também algumas vagas disponíveis de emprego, de contratação diretas, exatamente para os nossos egressos. Tudo isso fica divulgado e compartilhado no nosso portal do egressos. E isso é um pouquinho do NEAI, o Núcleo de Empregabilidade, Empreendedorismo e Acompanhamento do Egressos e do Projeção. Então, me coloque à disposição para qualquer tipo de dúvida e maiores informações para vocês. Segue meu contato no e-mail e o telefone também que é via WhatsApp. Então, fico aqui à disposição. Deixe isso para vocês. Um ótimo ano no letivo e até mais! Tchau! 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 Tchau!